O Jô Zé Aldo é um dos melhores pão-for-pão-fighters no planeta. É um daqueles caras que nasce um a cada um milhão. É um lutador que tem um instinto ali dentro do ringue diferenciado. Em jogo, cinturão nos pernas do UFC. Eu sei que tem um cara que eu posso fazer. Ele luta com atletas oriundos da luta olímpica que ganharam vários campeonatos e não derrubam o Jô Zé Aldo. Eu acho que algumas das melhores lutas do mundo são de 145 lbs. E ele literalmente ganha cada um deles. É o Jô Zé Aldo do Brasil! Se eu pudesse escolher uma palavra para falar da vida dele, seria determinação. Tinha tudo para dar errado. Nasceu numa família pobre, o pai não tinha estrutura, a mãe também não. A força de vontade que ele tem para superar desafios é uma coisa incrível. Mas um campeão competitivo e perigoso. A coisa que ele está capaz de fazer nesse octagon é diferente de qualquer outro fora. Não tem nenhum perfil aqui, mas todos esses grandes clubes. Eu não vejo no momento ninguém para tirar esse cinturão dele. A diferença do Jô Zé Aldo não é só pela técnica. Ele odeia perder. Ele pode vencer qualquer um. Ele pode vencer qualquer um. Ele pode vencer qualquer uma ideia livreτιas armadias. Obrigado.